Olá Brasil! Hoje eu tô aqui ó, já no clima de malé, vou lá, porque hoje eu vou ajudar vocês a improvisar 4 fantasias usando um único vestido preto. Esse vestido inclusive já fiz look do dia com ele lá no blog, vou trocar minhas fotos aqui pra vocês verem, tá? Fiz com vestido curto, mas aí você fala, Carol, não tenho vestido curto. Faz com vestido longo. Carol, não tenho vestido preto, nem curto, nem longo. Bota uma saia preta, bota uma blusa preta, que todo mundo tem no armário uma saia preta, uma blusa preta. Une as duas coisas que é sucesso. Então já pega esse dedinho, já clica aí em curtir, que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês. E também não esqueça de se inscrever no canal. Então, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho